Olá, boa noite meus amigos e amigas, aqui o Major Fábio Russo, novamente começando mais uma das nossas lives. Hoje é dia 16 de abril, por volta de 18 horas exatas aqui em Manaus. Hoje, uma quinta-feira, estamos aqui falando através do Instagram, fanpage do Facebook e também dos três perfis do Facebook. Começando aqui agora, vou começar a acompanhar as mensagens, por favor deixem seus recados, comentários, se a qualidade da conexão também estiver deixando a desejar, avisem, para que a gente possa ir corrigindo a qualidade do nosso bate-papo. Fazendo uns pequenos ajustes aqui e vou começar para valer. Estou vendo aqui o pessoal entrando, começando a entrar aqui pelo Facebook e pelo Instagram. Compartilhem, curtam, deixem seus comentários e a gente vai iniciando aqui o bate-papo. Hoje eu estou usando mais um celular aqui, então está um pouquinho diferente do normal. Armstrong Mendonça está com a gente aqui. Boa noite, Major, um abraço, seja bem-vindo. Meu amigo, um abraço para você também, sempre está com a gente, participando. Rose Rodrigues também, está online aqui, oi, olá, seja bem-vinda, boa noite. Deixe seu recado, seu comentário. Depois a conversa vai estar publicada, vai estar aqui no nosso Facebook. Essa semana nós conseguimos atingir os 18 mil seguidores na página do Facebook. Vou agradecer novamente todo mundo que está seguindo a nossa fanpage. Quem não está, por favor, se puder ajudar e seguir, é só escrever Major Fabio Russo ali no Facebook e curtir a página. Com certeza vai ajudar no nosso trabalho, ajuda na divulgação, na hora de compartilhar o material que a gente sempre procura disponibilizar para vocês. Marcelo Santos, o Marcelão está com a gente também, Selva. Lima Tiffany também, boa noite, boa noite, está com a gente também, seja bem-vinda. Neia Souza, boa noite também, seja bem-vinda. Então, conseguimos atingir os nossos 18 mil seguidores. A minha meta é tentar chegar a 30 mil. Lógico, não é fácil. Antigamente, uma coisa que eu vou explicar para vocês, para quem está vendo agora. Às vezes a pessoa cria uma página, principalmente no Facebook, no Instagram também. Aí ela começa a ganhar alguns seguidores. Atinge 100, atinge 500, atinge até mil, dependendo do conteúdo. Só que chega uma hora que meio que para, para de subir os números de seguidores. Lógico, depende muito do material, do conteúdo. Mas o Facebook, ele não tem mais a mesma... A mesma... Não sei se seria um interesse ou então uma maneira até de restringir que as postagens, o conteúdo atinjam públicos maiores. Eles não tem mais a mesma capacidade de divulgar, de publicar para todos os seguidores da página, tudo o que é publicado na página. Eu já ouvi falar alguma coisa que somente 5% das pessoas que estão seguindo, curtindo aquela página, recebem algum conteúdo. Dentro dos critérios que eles devem ter lá. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, é muito difícil criar uma página e fazê-la ter 50, 100 mil seguidores. Lógico, eu estou falando de pessoas normais, né? Não vou falar de celebridade, cantor, jogador de futebol, pessoas que se dão um espiro, está todo mundo curtindo, compartilhando e assistindo. Agora, pessoas normais como eu e até mesmo pessoas que já têm uma certa visibilidade pública, mandato, político. Pode ver que eles não têm uma quantidade grande de seguidor, fica ali com 10, 15, mil. É porque realmente existe uma limitação hoje em dia, né? Então, aquela coisa da pessoa colocar seguidor, robô, colocar gente que é os seguidores fake, antigamente era mais comum. Hoje em dia é muito mais difícil. Então, realmente, quando você tem uma quantidade de seguidores, realmente são seguidores orgânicos, se chamam. São seguidores que realmente estão ali acompanhando o trabalho, curtindo, compartilhando, divulgando. E não é uma coisa, assim, artificial. Antigamente, o pessoal dava um jeito de sair colocando, curtindo, seguindo. No Instagram também existem umas técnicas. Se vocês jogarem no Facebook aí, no YouTube, tem vídeos que ensinam técnicas sobre isso. Ah, vou sair curtindo, página que tem muita gente curtindo, então página comercial, então técnicas de criar, de ganhar seguidores. Mas a grande maioria desses seguidores eram, às vezes, seguidores de páginas comerciais, lojas, às vezes falsos. E aí a pessoa pode ter um número muito grande de seguidores, mas na verdade é um número artificial. Então, quando você tem uma quantidade de seguidores reais, seguidores orgânicos, com certeza o que aquela pessoa fala, o que aquela pessoa divulga, ele tem uma... Atinge mais o público dele, entendeu? Então, podem ter certeza que os meus seguidores são seguidores reais. Eu nunca precisei fazer nenhum desses artifícios aí, contratar gente, empresa. É tudo dentro do conteúdo que a gente tem. É feito, periodicamente, alguns impulsionamentos, que nada mais é do que o impulsionamento é você dar um incentivo para uma publicação atingir públicos a mais que não são seguindo aquela página. Então, é como se fosse você dar um impulso para cima, mas não significa que você vai criar, ganhar seguidores com aquele impulsionamento. Isso tem um custo, né? Antigamente, dava com 10 reais, dava para você impulsionar uma foto por 10 dias. Hoje em dia, o mais barato está em torno de 25 reais por 4 ou 5 dias. Aí você, pela quantidade de tempo que você quer e pela quantidade de valor que você bota por dia e pelo público que você escolhe, você consegue atingir uma quantidade de gente por dia que não necessariamente vai curtir ou seguir aquela tua publicação. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Pessoal que está online. Miguel de Oliveira, boa noite. Seja bem-vindo também. Tinha um assunto que eu queria falar, agora estou esquecendo. Ah, foi sobre o decreto da prefeitura, né? Respeito do uso de máscaras, que eu vi muita gente falando essa semana. Não, o prefeito baixou que é obrigatório usar máscara agora para o coronavírus. Eu vi o decreto e ali não tem nada de obrigatório. Ali é recomendável. Ele não está obrigando ninguém a usar máscara e etc. Recomendável. Então, eu vi portal, portal de notícias, fazendo esse jogo de palavras aí e dando a entender que aquilo ali fosse um decreto obrigando o cidadão a sair à rua e ter que colocar máscara. Miguel, já falei. Major Demerval está com a gente. Um abraço, meu amigo. Tamo junto. Grande Demerval. Companheiro de turma de Amã. Iracema, minha amiga também, a Tereza, está com a gente aqui. Seja bem-vinda. Isaías Bolsonaro está com a gente também. Boa noite, meu amigo. Tamo junto. Seja bem-vindo também. Vamos ver aqui pelo Facebook. Então, essa questão do coronavírus vem criando diversas... Ah, sim, também lembrei de falar em coronavírus. Hoje caiu o ministro da Saúde. Finalmente. Bolsonaro já tinha deixado claro que ele ia rodar. Como ele mesmo falou. O colega está até escrevendo aqui agora. Boa noite, Major. O que achou da demissão do ministro Mandetta? Era isso que eu queria falar também. Bolsonaro já tinha deixado claro que a caneta ia atuar. Eu gostei, eu gostei. Eu sou militar. Sou militar. Formação militar. Treino no Exército com 16 anos. Estudei em colégios militares desde os 10 anos de idade. Sou filho de militar. Colegas de turma aqui que eu vejo online com a gente aqui. Major Madson da minha turma também está com a gente aqui. Seja bem-vindo. Então a gente que tem... Meus colegas de turma que são oficiais do Exército aí sabem disso. Da nossa formação. E a nossa formação... A formação militar, ela prioriza, ela valoriza muito a questão da lealdade. Da lealdade do subordinado com o comandante. Você pode até não concordar com o que o seu comandante está falando ou está determinando você fazer. Você pode até questionar ele no momento adequado, da maneira adequada. Seja através de uma nova ideia. Seja através de uma maneira diferente de fazer aquela situação. Ou seja até mesmo através de... Uma reunião, pessoalmente, individualmente. Mas você nunca vai poder questionar o seu comandante na frente do subordinado. Ou questionar ele publicamente. E também você não vai poder, a partir do momento que o seu comandante orientou ele, você deu a sua opinião e ele tomou uma decisão, você nunca vai poder deixar de cumprir a ordem dele. Porque você fez a sua parte. Você falou, coronel, chefe, não seria melhor fazer isso? O coronel, chefe, ele está num nível de decisório, né? Que a gente chama no exército P.O., né? O posto de observação, acima do seu. Então ele sabe coisas que você nem sempre vai saber. Ele vai falar, não, não, major. Obrigado pela sua opinião, mas faça sim. A partir daí, cumpra a ordem que o comandante deu da maneira que ele deu. Não necessariamente você precisa concordar. Porque você pode não ter todos os níveis de informações para você entender. Então no meio militar isso é muito comum. Ô, Bolson, aí a gente projeta isso para o nosso presidente. Alguém vai falar, não, mas o presidente não é quartel. Pode até ser, é verdade. Presidência da República não é quartel. Mas ele é um comandante em chefe. Ele é o chefe de Estado, ele é o chefe de governo. Ele é a autoridade máxima do país. E ele tem, entre aspas, subordinados, ministros. E ele é de formação militar. O Bolsonaro estudou na Academia Militar das Agulhas Negras. Ele é o capitão do Exército, da Arma de Artilharia. Tá aí, ó. Major Márcio da minha turma de artilharia também, hein. Então, ele vai aplicar o que ele aprendeu nos 17 anos que ele passou no Exército para tentar administrar o país. E ele foi votado para isso. A gente votou nele para isso. A gente colocou um militar lá, um ex-militar, para isso. E aí o ministro que não entende isso e quer bater de frente, quer dar as opiniões, quer ficar mais famoso que o chefe. Não vou nem falar de outros motivos políticos que possam ter por trás, né. Partidários, tudo. Não tem jeito. É uma questão de tempo. Vai ser degolado. Vai cair. Vai cair. Porque se a gente quisesse que o que o ministro falou fosse seguido à risca, contrariando o presidente, a gente tinha eleito um ministro, a gente tinha eleito um médico, sei lá. O país pedia um presidente médico. Não. A gente tem um presidente que tem um nível de informações muito mais complexo do que somente o nível do Ministério da Saúde. Então eu vejo assim. Bom, eu já estou falando de novo de coronavírus. Eu toda vez... Eu sei que o assunto está aí na mídia, no nosso dia a dia, mas eu não gosto de ficar falando só disso, porque é um negócio meio carregado. Mas como envolvia Bolsonaro, envolve ministério, envolve queda de ministro, eu acho importante, principalmente para quem está me assistindo aí agora, que é civil, que às vezes não consegue entender isso, que a gente que é militar, ou quem já foi militar sabe, essa questão da hierarquia, da disciplina, da lealdade com o comandante, com o chefe, da questão do subordinado saber cumprir a ordem, não expor ou não questionar publicamente o chefe. Então é assim que funciona e vai funcionar o governo do Bolsonaro todinho. E nós elegemos ele para isso. Vamos lá, novamente, voltar aqui as nossas mensagens. Ben, Ben, um grande salve. Um salve para você também. Não deu para ler muito bem qual é o seu nome, mas está registrado. Denis Hanna Yokoyama. Boa tarde, já é boa noite. Aqui já é boa noite, mano. Mas tudo bem, está registrado também. Muito obrigado a você também. Boa noite. Boa noite. Vamos ver aqui. Isaías, eu já falei. Elisabeth Carvalho Selva, para você também. Mirelle Braga está com a gente. Boa noite. Ela está falando aqui assim. Boa noite, meu amigo. Ouvi dizer nos bancos estão exigindo na entrada. Exigindo o que? Máscara? Aí já começa, né? O prefeito diz que é recomendável. Aí outras pessoas já começam a dizer que é obrigatório. Absurdo isso aí. Eu estou precisando até ir no banco, talvez amanhã à tarde. Minha senha do Brasil foi bloqueada aí, sozinha. E aí, agora vou ter que levar a máscara para ir no banco agora. Meu Deus do céu. Onde é que a gente vai chegar? Onde é que a gente vai parar? A Iracema está perguntando aqui. O Braga está falando. Selva, Major, minhas continências. As continências para você também. A minha amiga Tereza Iracema. Fábio, estou voltando a Manaus. Você vai vir para candidato esse ano, amigo. Eu vou vir para vereador, Iracema, esse ano. Esse ano eu venho para vereador de Manaus. Conto com o seu apoio. Assim como você me ajudou em 2018. Tenho certeza que esse ano você vai ajudar novamente. Marcelo Ferreira da Araújo. Um abraço para você também. Um grande abraço. Ah, Elisabeth Carvalho. Ah, Dona Elisabeth. Pô, bacana. Mãe do Marcelão. Pô, satisfação ver a senhora aqui com a gente aqui, Dona Elisabeth. É porque o sobrenome está diferente. Eu não me liguei. Então quer dizer que agora vai começar assim. A gente vai no pôr, vai fazer qualquer coisa. Vai entrar na drogaria, é máscara, é máscara, é máscara. Tá, tudo bem, é importante. A gente sabe, mas pô, tem que obrigar, tem que forçar. Eu acho muito exagerado. Acho que o pessoal, alguns, alguns, perfeito, tudo. Caiu a conexão aqui já, mais uma. Estava demorando. Fogo. Estava demorando para cair uma conexão. Socorro, alemão. Está com a gente também. Lúcio Oliveira, boa noite. Ana Oliveira. O que eu acho do governador, eu não gosto não. Do nosso governador do Amazonas. Sinceramente, eu não gosto não. Mas é o que a gente tem agora, tem que aturar. O povo não soube votar. Neia Souza, é isso aí. Penso assim, também espera um bom trabalho para o novo ministro. Então é isso aí. O Bolsonaro vai colocar agora um outro ministro. Com certeza vai cumprir as determinações dele. A política de governo que ele tem para atuar perante a crise. E seja lá o que for. Edivan Magalhães da Silva. Boa noite, Major. Aqui em Manacapuru. Hoje acordamos com uma mega ação do Detran prendendo motos. Eu ouvi falar disso mesmo. Mais uma vez é o nosso governador mais preocupado em prender moto do que prender bandido. Poxa vida. Viracema sempre, meu amigo. Pode contar com o meu apoio. Sim, com certeza. Quando você chegar aqui em Manaus, avisa. Avisa para a gente combinar alguma coisa. Nós já estamos com um comitê, um grupo de trabalho atuando nessa pré-campanha, fazendo o que dá para fazer. E seis meses passa muito rápido. A eleição é 4 de outubro. Seis meses voa. Desculpa aqui que eu achei que tivesse caído mais uma conexão. Vanilson Vieira, boa noite também. Boa noite. Felipe Netuno. Seja bem-vindo. Boa noite. Vamos lá. Vamos levantar uma pauta aqui para a gente debater. A Ana está falando, né? Socorro do Safran aqui nas férias de ver em Manaus. Quando vier, avisa também. Se quiser visitar o nosso comitê, nosso gabinete de campanha. Todos aqui são bem-vindos para conhecer o nosso comitê. Fica aqui no Conjunto Aruanã, na Compensa. Na Rua da Sorveteria Toia. Mais ou menos na frente do Colégio Aruanã. Quem estiver passando pela região aqui, quiser conhecer. Se eu estiver por lá, melhor ainda. A gente conhece, conversa pessoalmente. O Felipe Netuno está perguntando aqui. Major, você acha que as eleições vão ser transferidas para dezembro? Não. Não vão ser. Eu tenho informações que não vão ser. É uma coisa que vocês têm que saber. Eu também não sabia. Fiquei sabendo recentemente. É que essas datas de eleição, isso aí é previsto na Constituição Brasileira, né? Na nossa Constituição Federal de 1988. Sendo assim, para alterar essa data, somente uma PEC. O que é PEC? Proposta de emenda constitucional. Somente uma alteração da Constituição que poderia alterar essa data da eleição. Então, não é simplesmente uma resolução do TSE, ou uma canetada de um ministro do Supremo, ou até mesmo do Presidente da República. Não. Somente o Congresso Nacional, através dos procedimentos, dos trâmites de uma aprovação de emenda constitucional, é que pode alterar isso. E não é tão simples. A gente vê aí, para alterar a Constituição. Então, hoje mesmo eu li alguma coisa na internet, né? Que já foi negado o pedido de não sei quem para adiar a eleição. Então, a informação que a gente tem é que não vai ser adiada. Então, nós estamos trabalhando com o 4 de outubro e estamos raciocinando que vai ser, mesmo no 4 de outubro, a eleição municipal. Para a gente eleger o nosso prefeito de Manaus e os nossos vereadores. O Vanilson, eu já falei, né? Está com a gente aqui. Elton Menezes, boa noite. Todo está falando aqui, né? Todo aguarda para começarmos o nosso trabalho presencial em breve. Infelizmente, a gente não está podendo fazer nossas reuniões, né? No máximo, é nossas conversas aqui pelas lives. Ou o pessoal que está mais próximo aí no meu grupo de trabalho, a gente conversa às vezes pelos grupos do WhatsApp. Presencial é realmente... Tem grande chance das eleições desse ano serem diferentes, né? Já vão ser diferentes pelo fato de que não tem coligação. É uma nova conjuntura, rede social. Opa! Olha o Covid, olha o Corona. Já vai ser diferente nesse sentido. Mas é a chance de aumentar o uso, né? A ferramenta, né? Da rede social, da live, da videoconferência, da entrevista através de videoconferência. A tendência é ser bem maior esse ano, né? Eu tive aí na televisão direto os programas. Principalmente programas de esporte, né? Que eu gosto de futebol. Os caras já fazendo as videoconferências live. Chama um jogador, chama um técnico e assim vai. E está funcionando. Então é isso aí. Nosso trabalho presencial realmente vai... Vai ficar um pouco prejudicado esse ano. O Stine está falando. Boa noite, meu amigo. Vai comentar sobre a demissão do Mandetta. Eu fiz um comentário bem incisivo sobre isso, o Stine. Dá uma olhada depois na live gravada aí, que já passou. Mas eu dei a minha opinião quanto a isso. Já está bem... Não vamos ser repetitivo, mas a pergunta é muito boa. Nilo Miranda está com a gente também, sempre participando. A gente sabe da presença do nosso amigo. Eliane Costa, boa noite. Está participando também. Jânio Alves. Esse ministro parece que tem atitude. É isso aí. Estamos junto com o nosso presidente. Qual ministro você falou, meu amigo? Eu não peguei. Talvez eu tenha me enganado. Esse ministro parece que tem atitude. Qual dos ministros? O Mandetta até estava vindo bem, né? Mas chegou agora na hora da crise, bate de frente com o chefe dele e aí fica complicado, né? Se coloquem no lugar do presidente. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo aqui, todo mundo trabalha, todo mundo tem parente, tem filho, tem subordinado. O West tem chefe. Você trabalha numa empresa. Você chega lá, o seu chefe manda você fazer isso. Você fala, não, chefe, não vou não. Eu acho que eu tenho que fazer desse jeito. Aí o teu chefe fala, não, meu amigo, tudo bem, você acha que é desse jeito, mas eu sou seu chefe, eu estou mandando, faça sim. Ai, não, chefe, eu quero desse meu jeito. E aí? Aí o seu chefe vai chegar e fala, ah, tudo bem, vai lá, faz do jeito que você quer. Claro que não. Estamos no mundo real, pô. Ainda coloca isso com o teu chefe sendo um cara militar, um cara que todo mundo sabe que, pô, tá aí pra mudar o país, pra chacoalhar o sistema, que não tem papa na língua, que fala mesmo, que pensa e que tá. Então, quer dizer, foi o que o colega acabou de falar, que a dona Elisabeth acabou de falar. Mandetta já foi tarde, foi tarde. Tava vindo até bem, tava lá, fez um ano de ministério, tudo. Mas, pô, não dá pra bater de frente com o presidente, com o chefe dele, pô. Então, é isso aí. Repetindo o meu ponto de vista, mais ou menos, o que eu tinha falado. Bom, então é isso aí. Tem uma mensagem aqui do grande Marcelo Ferreira de Araújo. Vamos ver se eu consigo ler tudo. Estamos tentando, estamos tendo o laço apertado em nossa garganta cada dia mais. A população sendo enfraquecida, aterrorizada e encurralada, empurrada para uma dependência do governo. O problema é que os cofres vão secar... Poxa vida, caiu bem na hora que eu tava lendo. Caiu a conexão aqui do Facebook 1. Tá tentando reconectar aqui, vamos ver se vai. A internet realmente tá complicada esses dias, né? Mas a gente faz o que pode aqui, o que dá. Já estamos com 25 minutos. 25 pra 26 minutos. Logo, logo, no máximo agora com 30 minutos eu vou fazer os encerramentos, porque pra não ficar também muito alongado o vídeo, aí perde a finalidade. Mas parece que voltou a conexão aqui. Terminando de ler aqui o que o meu amigo falou. Empurrado para uma dependência do governo. O problema é que os cofres vão secar e o caos vai se instalar de vez. Perfeito, pô, perfeito. Exatamente. Esse papo de ficar em casa, ficar em casa, ficar em casa é muito bom pra quem tem condições, pra quem tem recurso, pra quem tem um dinheiro. Agora eu fico imaginando o trabalhador que depende de, porra, de todo dia de sair à rua, de ganhar o dinheiro, de trazer o pão, tudo. Pra ficar em casa. Ah, plantar batata, pô. O Stine tá falando, estou de saco cheio com as pessoas dizendo. Ai, tem que ser tudo do jeito do Bolsonaro. Exatamente. E não sei o quê. É exatamente isso que você comentou. Sim, tudo bem. Exatamente, você concordou. Tem que ser do jeito dele, porque ele é o presidente. Porra, se não gosta dele, elege outro, 2022. Agora não vai querer atrapalhar o governo do cara. Eu vi esses dias um meme muito bom, cara. Caralho, como é que foi que tava escrito assim? É... Um avião, né? Você não é obrigado a gostar do piloto do avião. Mas você não pode querer que ele erre e o avião caia. Você não pode querer atrapalhar a pilotagem dele. É mais ou menos isso. O presidente é o piloto do avião. Todos nós estamos no avião. Ah, quando o avião pousar, chegar num outro lugar, troca de piloto, aí cada um elege o que quiser, e aí a maioria vence. Assim é a democracia. Mas depois que tivemos o presidente... Enquanto o Bolsonaro não cometer crime, crime de responsabilidade, que nem a Dilma, aquela anta, aquela acéfala fez, ele é o presidente. E vai tomar medidas que não vão agradar. Não vai agradar. Pode não me agradar. Pode não agradar você. Mas são medidas que, no ponto de vista dele, da equipe dele, da experiência dele, de todas as informações que ele tem lá em cima, é a melhor medida pro país. E acabou. Quem sou eu pra achar que a informação que eu tenho, que eu leio aqui o meme da internet, as milhares de fake news que tem em WhatsApp, em rede social, que até irrita tanta coisa que você fica lendo, todo besterol, besterol, besterol. Difícil saber filtrar. Hoje eu recebi um vídeo, a pessoa me manda um vídeo perguntando, mas joia, isso é falso, isso é verdadeiro. Caraca. O general Mourão falando, aí um chamado de manifestação, carreata, o Diaba 4, dia 19, e o general Mourão falando, olha, no momento, melhor pro Brasil, Bolsonaro, eu tô aqui na minha casa no Rio de Janeiro, ele falou. Aí eu vi o vídeo até o final, e em nenhum momento ele falou nada, que contextualizasse, que aquele vídeo é recente. Tudo que ele falou, dava pra perceber que tava no contexto das eleições em 2018, afinal de contas ele era candidato a vice-presidente. E aí, eu terminei de ver o vídeo, eu falei pra pessoa, é fake, esse vídeo é de 2018. A pessoa pegou um vídeo de 2018, do general Mourão, falando a favor do Bolsonaro, sei lá o que, sei lá o que, botou uma tarja lá embaixo, uma chamada de manifestação, carreata, sei lá o que, quer dizer, dando a entender que o general Mourão tava falando, apoiando aquele evento, que não, é fake. Aí você perde o seu tempo vendo aquilo ali, ah, esse negócio de fake news, sinceramente, irrita, irrita, viu, eu vejo, antigamente eu tinha mais saco, eu chegava lá e botava fake do lado, ou então, quando eu vi o negócio, eu achava estranho, e ainda dava pesquisar, hoje em dia, nem mais isso, quando eu vejo que vale a pena, aí eu vou pesquisar, se aquele assunto é verdadeiro, que normalmente não é, quase sempre que a gente vê esse besterol aí, não é. Bom, é isso aí, fazendo os encerramentos aqui, estamos com uma movimentação boa hoje aqui, mas por hoje chega. Vou dar uma lida nas últimas mensagens, e aí a gente encerra por hoje. Vando Maciel tá com a gente também, falando aqui, a questão major, o presidente até agora não se envolveu em corrupção. Rapaz, o Bolsonaro passou 30 anos no Congresso, há 28 anos, deputado federal, nunca se envolveu em nada, por que que ele vai se envolver agora com o presidente que tá todos os holofotes em cima dele? Pra quê? O cara tem 66, 65 anos de idade, tem a vida dele resolvida, tem os filhos criados, tem patrimônio dele, pra quê que ele vai se meter agora com o gofo comum? Ele não tem a lição de poder, não tá preocupado se vai ser reeleito, por que vai se meter corrupção agora? Não precisa, aí não vai ter, pô. Essa é a dor da esquerdalha, não teve corrupção, não vai ter, se depender lá do governo federal, o Bolsonaro não vai ter. Pode até ser que algum funcionário faça alguma besteira, porque, infelizmente, tem coisas que é da natureza humana. Vamos lá. Bom, é isso aí. Vamos encerrando por hoje, tá com 31 minutos, agradeço a participação de todos, fiquem à vontade pra mandar mensagem pro meu WhatsApp, pra minhas redes sociais. Normalmente, eu sempre divulgo aqui meu WhatsApp, meu Facebook, fiquem à vontade. E até a próxima. Amanhã, a gente abre mais uma live. Hoje, também tem live do presidente, normalmente, é por volta de 19 horas, se não me engano, ou 20 horas de Brasil. Toda quinta-feira, ele faz a live dele também. E aí, a gente prossegue nas nossas conversas aí. O pessoal que tá entrando agora, me desculpe tudo, mas vai ficar publicado e gravado aqui a nossa conversa e a gente terá muitas outras oportunidades ainda pra conversar e pra trocar ideia. Trocar ideia, a palavra é essa que a gente tá fazendo aqui agora. Tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Até a próxima.